Eu, pessoalmente, e o Partido da Terra conhecemos Pedro Pinto há vários anos, conhecemos-o de Lisboa e, portanto, o trabalho que ele desenvolveu em Lisboa como autarca. Nós tivemos a coligação na altura também e tivemos sempre relacionamento excelente com Pedro Pinto. Nesta altura surgiu a hipótese de facto, como eu disse há pouco, de nos apresentarmos em Sintra e é óbvio que não havia escolha a não ser de facto participarmos num projeto em que o doutor Pedro Pinto estivesse presente, até porque com as características que ele tem como pessoa idónea e também pelo trabalho que ele desenvolveu, que já deu frutos em Lisboa, Pedro Pinto não será mais conhecido pelo autarca que deixa futuro do que propriamente do autarca que fez. É o autarca que vai deixar futuro. E um bom autarca que nos diz respeito ao Partido da Terra é mais do que o autarca que faz, que deixa a obra feita, é aquele que deixa futuro. que é isto que nós estamos aqui a tratar, é do futuro de Sintra e dos Sintrenses. Portanto, a obra todos fazem, mas nem todos deixam futuro, a possibilidade de haver um futuro. E Pedro Pinto é o candidato ideal para deixar futuro em Sintra e para melhorar a qualidade vida dos Sintrenses.